Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopos, vagalopos, vai sempre andar por cima Galopos, vagalopos, vai sempre o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopos, vagalopos, vai sempre o clima Galopos, vagalopos, vai sempre o clima Você vai montar no meu jumento Bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar Pra sentar de novo E mostrar pro povo Essa liga nova Eu quero ver você sentar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopos, vagalopos, vai sempre o clima Galopos, vagalopos, se pode Eu quero ver você sentar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopos, vagalopos, vai sempre o clima Galopos, vagalopos, vai sempre o clima Olha o sax Bora, Gilmar Vai, Lobo Bento Tinha som Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Tá louco, vai, tá louco, vai, senti Tá louco, vai, tá louco, vai, senti Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Tá louco, vai, tá louco, vai, tá louco, vai, senti Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho Quem vai voltar pra sentar de novo E mostrar o bom Quem sabe, caramba Eu quero ver você sentar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galão, vai, galão, vai, galão, vai, senti Galão, vai, galão, vai, senti Eu quero ver você, vai, galão, vai, galão, vai, senti Vai, galão, 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 vai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma